Você quer descobrir por que você deve começar no marketing digital ainda hoje? E por que você pode começar no marketing digital ainda hoje? Bom, nesse vídeo eu vou bater um papo com você sobre isso, porque eu tô recebendo, assim, centenas de perguntas relacionadas a esse assunto, muita gente falando que o mercado tá saturado, que a concorrência tá maior. Então, já que a gente tá chegando aqui no finalzinho de 2019, eu vou te contar aqui por que você deve começar no marketing digital hoje. E vou falar também sobre a saturação do mercado, concorrência e etc. Então fica até o final desse vídeo pra não perder nada. Oi, pessoal, tudo bem? Patrícia Angelo aqui. Se você é novo aqui no canal e curte assuntos sobre empreendedorismo digital, quer descobrir como montar o seu negócio na internet, como trabalhar como afiliado, já aproveita, se inscreve por aqui, ativa o sininho aí do canal pra você não perder nenhuma notificação de conteúdo novo postado por aqui e seja muito bem-vindo, tá ok? Se você curtiu esse vídeo, deixa o comentário aqui abaixo me dizendo, me deixando seu feedback e deixa o like nesse vídeo aí pra fortalecer o canal. Bom, por que você deve começar no marketing digital hoje? Eu tenho recebido várias perguntas a respeito disso, como eu já disse, e a galera tá muito em dúvida se o mercado tá realmente saturado, se a concorrência tá maior e etc, etc. Gente, isso é uma coisa que é... Não digo saturação, porque mercado digital pra saturar é uma coisa meio impossível de acontecer. acontecer, mas a concorrência sempre vai aumentar. Tudo que é novidade, tudo que é novo, vai aumentar um pouquinho a quantidade de pessoas que querem conhecer, que querem entrar no mercado digital, e isso é normal e tá tudo bem, entendeu? O que vai diferenciar você da grande maioria é o trabalho que você vai fazer. Se você fizer tudo igual ao que todo mundo faz, com certeza você só vai ser mais um na multidão. E olha, vou te contar uma coisa, cerca de 98, 99% das pessoas que iniciam no marketing digital, trabalhando como afiliado, desistem desse mercado. Por quê? Porque muitas pessoas entram aqui no marketing digital, eu não sei onde que as pessoas veem essas informações, mas a galera entra com a ilusão de que é dinheiro fácil, de que você não precisa se capacitar pra trabalhar com marketing digital, você não precisa estudar, porque tudo é muito simples e tudo é muito fácil. É só pegar o link de afiliado e fazer spam nas redes sociais. Tem alguém que prega isso, eu não sei quem é, mas existem pessoas que pregam isso. Eu vejo muita gente que chega aqui iludida, sabe? Achando que vai começar hoje, vai ficar rico de hoje pra amanhã, que não vai precisar levantar cedo pra trabalhar, que não vai precisar ficar horas na frente do computador trabalhando. Claro que se você tem um trabalho fora e você quer ter o seu negócio online, é totalmente possível, porque você gerencia os seus horários. Só que você vai ter que ter foco, você vai ter que definir quando e como você vai trabalhar, o que você precisa aprender, entendeu? Então muita gente desiste por esse motivo. Então assim, agora é o melhor momento pra iniciar no mercado digital. Até porque existem cursos online completíssimos por um valor muito baixo. Se você comparar isso a uma faculdade de marketing, a um curso técnico, onde você tem que pagar aí mais de 800, 900, mil reais por mês pra conseguir se profissionalizar estudando durante anos. Pra depois decidir se você vai ter ou um consultório médico, ou se você vai ter o seu escritório de advocacia, entendeu? Então se você parar pra pensar, agora é o melhor momento pra começar. As pessoas estão consumindo mais produtos pela internet, as pessoas estão com uma confiança maior em comprar as coisas pela internet. E as leis de internet estão melhorando cada vez mais. A internet não é mais um terreno sem lei, onde as pessoas fazem o que querem e ficam impunes. Então tudo daqui pra frente, a tendência é melhorar cada vez mais. Então assim, o que acontece muito que eu vejo a galera falando é assim, Paty, mas a concorrência tá gigante. É claro, você vai começar e já vai ir logo pro nicho de emagrecimento, você vai querer trabalhar no nicho de ganhar dinheiro online, onde tem muita gente fazendo isso, fazendo a mesma coisa, que é o que eu falei lá. Então assim, você precisa pensar de forma estratégica, sabe? Como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar como anunciante, eu vou trabalhar aparecendo, com tráfego orgânico. Claro que se você conseguir unir essas três coisas que eu falei aqui pra você agora, vai ser muito melhor. Você vai se destacar. Imagina você se tornar um afiliado autoridade ou infoprodutor, você trabalhar com a criação de conteúdo e se posicionando pra tráfego orgânico, ou seja, otimizar os seus conteúdos com estratégias de SEO, e você ainda trabalhar com tráfego pago, pra trazer mais pessoas pra conhecer o seu negócio online, a sua estrutura. Então você vai sim ter muito mais sucesso fazendo isso. Então hoje é a melhor hora pra você começar, tá? Então se você não tem conhecimento, capacite-se, corra atrás do seu conhecimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra investir em curso. Ah, mas o curso que a galera indica é muito caro. Gente, caro? Sabe o que é caro? Caro é você trabalhar a vida inteira pros outros, contar com uma aposentadoria que a gente nem sabe se essa aposentadoria vai existir daqui a alguns anos, tá? E acabar, gente, com a idade avançada, sem recurso, porque, meu, eu tenho medo da galera que trabalha com a ilusão de que um dia vai ter uma aposentadoria legal, e quando chega a idade, a gente vê pelos nossos avós, a gente vê pelos idosos que existem no nosso país, pela convivência que a gente tem com pessoas idosas. Quando você passa de uma certa idade, você começa a gastar com remédio, você, aí a maioria das pessoas que antes trabalhavam pros outros, trabalhavam em grandes empresas que ofereciam, por exemplo, um convênio médico, já não tem mais esse benefício. E a aposentadoria que essa pessoa vai receber é um salário mínimo, tá? Então, às vezes, muita gente que viviam ganhando aí 2 mil reais por mês, 2 mil e 500 reais por mês, acaba ficando com uma aposentadoria de mil reais por mês. Um salário mínimo. Então, assim, a gente tem que pensar lá na frente. E, assim, ganhar dinheiro online, trabalhar pela internet, você não vai pensar pra você luxar, sabe? Pra você, você pode sim ter os seus momentos de lazer com a sua família e etc. Só que quem tá começando agora, quem tá começando a ganhar dinheiro, tem que começar a pensar em poupar também, porque isso é muito importante, tá? Você pensar em deixar um dinheiro reservado pro seu futuro, tá? Então, comparando isso com a vida da maioria das pessoas, gente, o mercado digital é maravilhoso. É maravilhoso. Você vai pagar aí num curso metade de mil reais, menos de 500 reais ainda. Pode parcelar esse treinamento aí em 12 vezes ainda, pra você pagar aí menos de 50 reais por mês. Vai ter um conhecimento absurdo sobre marketing digital. Vai montar o seu negócio na internet. Vai ser dono da sua empresa. Vai ganhar dinheiro trabalhando na sua casa. Se você quiser, você pode montar um escritório. Se você quiser um dia se tornar infoprodutor, você pode também ter o seu próprio infoproduto. E vai poder, sim, ter a vida que você deseja ter. Então, assim, hoje em dia, eu acredito que com tudo que tá acontecendo aqui no nosso país, no mundo inteiro, o avanço da tecnologia, cada vez mais pessoas ali no celular, o dia inteiro, fazendo tudo pelas redes sociais, grandes empresas trabalhando com marketing digital, trabalhando com divulgação online pra suas marcas, agora é o melhor momento pra começar. Se você analisar tudo isso, agora é a hora de você começar. Daqui pra frente, a tendência é melhorar. Tá? A tendência não é piorar, porque a galera tem medo da concorrência. E eu até entendo isso. Eu já tive medo da concorrência, mas eu meti as caras e fui. Entendeu? Eu não fiquei esperando a concorrência acabar, porque isso não vai existir. Porque quando as pessoas conhecem alguma coisa que é bom, claro que todo mundo vai querer fazer, só que poucos permanecem, porque poucos persistem. Tá certo? Então, se você deseja realmente começar no marketing digital, começa hoje. Se você não tem capacitação, se você não se profissionalizou ainda, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link do curso que me ensinou a trabalhar online aqui na descrição pra você conhecer, tá? Então, esse vídeo foi mais assim um bate-papo, um desabafo meu, porque eu vejo muita gente colocando muito obstáculo, sabe? Pra fazer alguma coisa. E eu tô nesse mercado, eu sei que funciona, eu sei que possibilita muita coisa. E eu quero que outras pessoas tenham a possibilidade de alcançar isso também. Então, por isso, eu coloquei esse vídeo aqui hoje. Então, hoje é a melhor hora pra você começar. É o agora. Não espera passar 2020, não espera virar o ano, falar assim, ah, eu vou começar no ano que vem. Ah, eu vou começar na segunda-feira. Não, meu, começa hoje. Começa agora. Já começa a estudar, a aplicar, a construir a sua estrutura. Quem sabe daqui duas semanas, um mês, você já tá aí fazendo as suas primeiras vendas com o seu negócio online. E se você ainda não sabe muito sobre isso, quer entender melhor como esse mercado funciona, aqui na descrição eu tô deixando o link do meu curso gratuito de marketing digital para iniciantes, pra você entender qual é o modelo de negócio que me fez sair de balconista a me tornar uma empreendedora de sucesso na internet, tá certo? Eu me despeço de você por aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.